Fala galera do Airsoft, que é o Diego Hito da loja Airsoft Brasil e nós estamos hoje com mais um review para vocês e eu estou trazendo aqui uma arma DMR muito bonita e com certeza muito eficiente dentro de campo eu tenho certeza que você vai gostar desse estilo, do design e das vantagens que essa arma pode te oferecer com toda a tecnologia que vem integrada a ela vamos falar de GGTR16MBR308SR Review para vocês, bora para o review E aí Música Música A GG é uma marca presente no mercado de Airsoft há muitos anos ela sempre foi uma marca consagrada pelos seus equipamentos por ter preço e qualidade nos últimos anos a GG se viu obrigada a atualizar seus equipamentos com modernidade por exemplo gatilho eletrônico, MOSFET entre outras coisas que não havia na época há 2, 3 anos atrás eles perderam muito mercado para as concorrentes que estavam atualizando, que estavam trabalhando com gatilho eletrônico hoje o gatilho eletrônico da GG é referência no mercado e nos modelos TR16 agora eles fizeram um novo upgrade um novo sistema de MOSFET e gatilho que eu vou apresentar aqui para vocês Música Bom, primeiramente neste modelo nós vamos trabalhar a parte externa, a parte estética desse modelo da TR16 que é muito bonita e você que gosta de DMR, você que quer uma DMR bonita eu tenho certeza que essa é uma excelente opção o que caracteriza ela como uma DMR é o seu padrão de magazine 762 mais largo e mais bonito deixando a arma como uma característica de uma arma sniper, uma arma DMR nós também podemos ver que o seu comprimento, o comprimento do handguard ajuda também na hora de montar uma DMR, para você ter mais precisão e alcance com um cano um pouco mais longo que uma arma de assalte ela é construída toda em metal, tanto o seu corpo como o seu handguard ela pesa aproximadamente 3,50 kg segundo o fabricante o comprimento dela vai de 858mm a 946mm, ou seja, 85mm a 94cm, que é um comprimento muito bom para uma DMR as miras são em flip-up, para você que já quer instalar uma luneta, uma cog ou um reddot nela e você não precisa remover as miras também ela já vem com o zarelho ambidestro, para você colocar a sua bandoleira se você é canhoto ou se você é destro, não importa, você não vai sofrer com o lado da bandoleira além disso, o seletor ele é ambidestro também, modo safe, semi e full automático a característica desse seletor para uma DMR também é muito bonita porque o seletor ele trabalha com o semi automático na segunda posição em 45 graus e full automático em 90 graus, então dá um design diferenciado para o seletor o handguard neste modelo é no sistema K-Mod, ou seja, o sistema onde você instala um trilho K-Mod no lugar que você deseja o trilho Picantini padrão 20mm acompanha toda a parte superior dela desde o corpo até o final do handguard os novos modelos da G&G também foram atualizados com uma coronha muito bonita e com um pistol grip também ergonômico você vai ver que a coronha possui 6 posições diferentes para você que tem um braço mais longo, um braço mais curto para você atualizá-la e deixar na medida que você precisar também o pistol grip é ergonômico e muito confortável você não vai sentir a sua mão, o seu dedo machucando ou cansando de segurar esse modelo é um pistol grip bem ergonômico que traz para você conforto na hora dos disparos ela possui ajuste de hop-up basta abrir a janela de ejeção e você tem acesso ao hop-up para regulagem além disso, o release do bolt também é ambidestro você pode tanto voltar o bolt e fechá-lo do lado esquerdo como do lado direito da arma a G&G investiu bastante nos detalhes nesse armamento na linha TR-16 você pode ver marcações por toda a parte dela tanto nas miras como no corpo e no handguard você vai ver marcações da G&G armamento você vai ver números de série entre outras marcações como calibre 6mm e modelos de Airsoft muito bonitas por sinal o release do magazine também neste modelo é com sistema ambidestro você pode pressionar o release de qualquer um dos lados nessa Airsoft tirando o magazine você vai ver que ele é um magazine diferenciado já com munições fake muito bonito e que aparenta muito um magazine real calibre 7.62 esse magazine possui capacidade para 40 rounds além disso, esse modelo possui magazines extras para você adquirir modelos mid-caps com 100 rounds e também high cap para 370 rounds como um dos diferenciais neste magazine você vai acompanhar comigo que este magazine possui um sistema de ejeção da munição evitando assim a sobra de BBs no hop-up ele empurra todas as bolinhas até a última no hop-up ou seja, quando você tirar o magazine não vai cair aquelas quatro munições que caem geralmente nos modelos que não possuem esse sistema como diferencial que eu falei no início deste vídeo a TR-16-308 da GEG possui um sistema novo de gatilho quando você começa a disparar com ele você vai perceber que o gatilho é muito rápido em sua resposta e também geração 2 nestes modelos tem um sistema que quando acabar a munição no seu magazine ela não vai disparar mais o sistema para e você não consegue mais atirar até colocar um magazine cheio de munição novamente isso ajuda demais na hora do jogo muitas pessoas estão disparando e quando acaba a munição não percebe estão dando tiro seco e não estão matando ninguém neste modelo você não vai ter esse problema quando acabar a munição você não consegue mais disparar nós cronamos essa Airsoft e nos disparos ela alcançou 385 fps em média chegando até 390 fps um fps muito bom se você quiser fazer upgrades para a linha DMR ela é totalmente aceitável com a gearbox os internos no padrão V2 medimos também o Hoff neste modelo e ela bateu impressionantes 22 fps ou seja, 22 disparos por segundo é muito tiro é uma velocidade muito absurda no full auto acompanhando assim também algumas concorrentes como o Crytek por exemplo que bate nessa média de rps ou seja, é um motor muito rápido e um sistema muito rápido em full automático não diferente da geração 1 do gatilho eletrônico da GG este modelo também possui um sistema de Burst Fire se você deixar em semi-automático der um disparo e segurar o gatilho por 10 segundos ele troca o modo full automático para o modo Burst de disparo e isso é um diferencial que a GG implementou em seu MOSFET e faz toda a diferença poder mudar isso no meio do jogo lembrando que os modelos da GG com gatilho eletrônico só funcionam com baterias lipo 7.4 ou 11.1 eu recomendo que você utilize baterias 11.1 para alcançar o máximo desempenho de ROF e de resposta de gatilho que a GG vai te oferecer nestes modelos com gatilho eletrônico bom galera, esse foi o review da GG TR16 MBR308SR se você gostou desse vídeo deixe o seu like se inscreva no nosso canal para receber novidades todas as semanas um vídeo de dicas um vídeo de review de Airsoft para você e se você quiser adquirir um produto como este o link do nosso site vai estar aqui na descrição um abraço até o próximo vídeo da loja Warsoft Brasil queончas oới não tá certo não tá certo e aí um e aí Legenda Adriana Zanotto